Fala, galera! Tudo beleza? Alessantana falando aqui com vocês. Seja todo mundo muito bem-vindo. Aqui é o nosso canal João Bemol. Bom, hoje eu quero apontar para vocês algumas maneiras para a gente olhar para a harmonia, para os acordes de mais de um ângulo. E apontar também como essa prática de enxergar de pontos diferentes um mesmo acorde acaba criando uma espécie de paradoxo. Eu não sei se é exatamente um paradoxo, mas eu o nomeei de paradoxo da exatidão. É que é assim, gente. Nomeia as coisas. Mas é o seguinte, gente. Antes da gente começar, eu quero avisar que de 9 a 15 de maio vai estar rolando o meu primeiro grupo de estudos no WhatsApp. Esse primeiro vai ter como tema improvisação 1. Eu digo 1 porque vai ter continuidade depois, quando rolar a segunda edição do grupo e tal. Já deve estar passando aí na tela os temas que vão ser abordados. Serão 7 aulas ao vivo só para os membros do grupo, tá? Deixar isso bem claro. As aulas não vão estar disponíveis aqui no YouTube. Nem ao vivo, nem gravado. E vai ser tipo uma por dia, tá? Uma dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, 13, 14, 15. Uma por dia, tá? E essas aulas vão ficar gravadas para a galera lá do grupo do WhatsApp. Beleza? Todas as aulas terão também sugestões de exercício para vocês fazerem, me enviarem, né? Para eu dar uma olhada. E após essas 7 aulas, que vão rolar de 9 a 15 de maio, eu vou ficar mais 15 dias com a galera do grupo do WhatsApp trocando ideias sobre o conteúdo das aulas, vendo os exercícios que vocês me enviarem, tá? Então, por essas 3 semanas aí de estudo comigo, eu estou pedindo apenas 150 reais. Isso é menos do que eu peço, que eu cobro por uma aula particular. Eu estou oferecendo 7 aulas ao vivo, mais 2 semanas de suporte. Então, meu irmão, é só se tu for doido para perder essa oportunidade. Clica no link, que deve estar aparecendo num card aqui em cima de mim, ou no comentário fixado, tá? No primeiro comentário aqui do vídeo, só você baixar a tela aí que você vai encontrar. Tem um link lá, você clica e aí você já vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Ou então você pode simplesmente me chamar no WhatsApp. O número é 3497149644, tá? E aí por lá eu te dou mais detalhes sobre como proceder com o pagamento e tal. É, eu lancei na semana passada um vídeo só falando desse grupo de estudos mesmo, né? E desse número de WhatsApp para a galera. Só que nesse dia eu ainda não havia colocado chip no celular. Então, assim que eu instalei o celular, ficou umas mensagens tipo assim, ó. Carregando mensagem, carregando mensagem e essas mensagens não chegaram. Então, possivelmente, algumas pessoas tentaram entrar em contato e a mensagem acabou não chegando para mim. Peço que se você estiver vendo isso e foi uma dessas pessoas, mande novamente aquele alô para mim. Agora já está rolando o WhatsApp lá, beleza? Lembra de curtir esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Ó, tem um grupo do Telegram também, tá? Se você usa o Telegram lá, eu tenho um grupo gratuito. E a gente fala sobre tudo. Sobre música, harmonia, improvisação, amenidades, isso e aquilo. E aquilo outro também, beleza? Então é isso aí. Bora para o vídeo. Seguinte, pessoal, esse vídeo vai ter uma espécie de curiosidade, ele meio filosófica. E vai ter também algumas dicas bem interessantes de uso prático, tá? Tanto para você harmonizar, reharmonizar, quanto para, sei lá, arranjar, fazer um solo, improvisação, etc. Tá? Então, primeiro eu vou começar com essa curiosidade, tá? Que eu chamei de paradoxo da exatidão. É o seguinte, pensa aqui comigo. Você tem um acorde numa progressão harmônica, tá? E você está pensando no que fazer sobre este acorde, tá? Se você vai solar, se vai criar um arranjo de, sei lá, cordas, metais, vozes, qualquer negócio. Entenda que você terá mais ou menos opções de modos, escalas para você utilizar sobre este acorde de acordo com a quantidade de informações que ele já tem. Então imagina, se é um lá maior e você está com uma ideia modalzona, né? Ou seja, você não quer contextualizar de um ponto de vista tonal, né? Tipo assim, qual que é a função harmônica desse lá maior? Pô, você tem como opção todos os modos maiores com quinta justa, né? Para julgar sobre esse lá maior aí. Vou nem listar aqui porque é muita coisa. Aí se é um lá com sétima, vamos pensar aqui se lá com sétima é só tônica, terça e sétima. Sem a quinta justa porque a gente não elimina os modos, as opções que tem quinta aumentada, quinta diminuta e tal. Sobre esse lá com sétima, então, tônica, terça e sétima apenas, omitindo a quinta. Você pode pensar mixolídio, você pode pensar frígio com terça maior, né? Que é o da menor harmônica. Você pode pensar lídio com sétima, que é o quarto da menor melódica. Mixolídio com sexta menor, que é o quinto da menor melódica. Pode pensar alterado, né? Que é o sétimo modo da menor melódica. Pode pensar dondim. Pode pensar hexafônica também, né? Isso fora os modos exóticos, né? Que tem por aí. Se for um lá com sétima e nona, aí você já tem que eliminar os modos que não possuem a nona maior. Que tem nona menor ou nona aumentada. Vai sobrar o mixolídio, o lídio com sétima e o mixolídio com sexta menor. E a hexafônica também. E se for um lá com sétima, nona e décima primeira aumentada, aí você já lima os modos que tem quarta justa. Vai sobrar o lídio com sétima e a hexafônica. E aí se for um lá com sétima, nona, décima primeira aumentada e décima terceira, você tem que cortar fora essa hexafônica. Porque a hexafônica não tem décima terceira. Sobrou só o lídio com sétima, né? Que é o quarto modo da menor melódica. O que esse experimento nos diz, pessoal? Nos diz que quanto mais informações um acorde possui ou carrega, mais exata ou precisa é a nossa leitura, nossa interpretação sobre ele. Ficou claro isso? E aí onde que entra o tal do paradoxo da exatidão? Esse nome é o que inventei, mas acho que é isso mesmo que acontece. É que se você olha para um outro ângulo, para esse mesmo processo, esse mesmo fenômeno de, vamos chamar de aumento de nitidez do acorde, e ficar cada vez mais preciso, com informações mais precisas, você vai perceber que ele vai se tornando também cada vez mais impreciso. Como assim? Um lá maior formado pelas notas lá, dó sustenido e mi. Só existe um acorde que possui exatamente essas três notas, o lá maior. Já um lá com sexta, que é o lá, dó sustenido, mi e o fá sustenido, que é a sexta, ele já tem as mesmas notas de um fá sustenido menor com sétima. Um lá com sexta e nona, que é o lá, dó sustenido, mi, o fá sustenido, que é a sexta, e o si, que é a nona. Ele tem as mesmas notas de um fá sustenido menor 7 e 11, ou então de um si, 7 e sus também. Um lá com sexta, nona e décima primeira aumentada, que vai ter lá, dó sustenido, mi, o fá sustenido, que é a sexta, o si, que é a nona, e o ré sustenido, que é a décima primeira aumentada. Com essas mesmas notas aí, você forma alguns acordes, simplificando. Fá sustenido menor com sétima, si com sétima, ré sustenido meio diminuto, etc. E aí, quando a gente escolher entre botar nesse lá com esse monte de tensões aí, uma sétima ou uma sétima maior, a gente vai estar optando por uma ou outra gama de acordes que possuem exatamente as mesmas notas. Se a gente botar uma sétima, aí a grafia do acorde muda um pouquinho, né? Aí você ficaria com um lá com sétima, nona, décima primeira aumentada e décima terceira, né? A sexta a gente joga uma oitava pra cima, ela vira décima terceira. Esse acorde tem exatamente as mesmas notas que um mi menor com sétima maior, nona, décima primeira e décima terceira. Que um fá sustenido menor com sétima, bemol nove, onze e treze. Que um sol com sétima maior e quinta aumentada, com nona, décima primeira aumentada e décima terceira. Que um si com sétima, nona, décima primeira e bemol treze. Que um dó sustenido meio diminuto, menor sete, b cinco, com nona, décima primeira e bemol treze. Ou um ré sustenido alterado, né? Bemol nove, sustenido nove, bemol cinco, sustenido cinco. Todos esses acordes teriam exatamente as mesmas notas que esse lá com sétima, nona, décima primeira aumentada e décima terceira. E o que esse segundo experimento nos diz a despeito do primeiro? Que quanto mais informações um acorde possui, mais indistinguível ele vai ficando em relação aos demais acordes do seu campo harmônico. Do campo harmônico de onde ele foi extraído. É meramente uma questão de ir mudando baixo, né? E é bastante simples pensar no motivo disso. Pô, a escala maior, menor, menor harmônico, menor melódico, elas têm sete notas, né? Então, você pega, vamos lá, no campo harmônico maior, você pega sobre o primeiro grau, você monta lá a tríade, aí você coloca a sétima, vira uma tétrade, aí você coloca as três tensões que estão disponíveis dentro desse campo harmônico pra gente. Você usou todas as notas da escala. Aí, se você faz o mesmo experimento partindo do segundo grau, você vai usar, obviamente, as mesmas sete notas que você usou sobre o primeiro grau. Sobre o terceiro grau, se você refaz esse experimento, monta a tétrade e mete as três tensões, você vai usar também as mesmas sete notas que você usou sobre os dois graus anteriores. Mesma coisa sobre o quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau. Então, quanto mais tensões você coloca em um acorde mais parecido, ele vai ficando com os demais do seu campo harmônico, né? Até chegar num ponto em que você tá usando a escala inteira ali no acorde, ele fica indistinguível dos demais, a não ser pela nota do baixo. Se a gente comparar um experimento com o outro, a gente chega na curiosa conclusão de que quanto mais exato é um acorde, menos exato é aquele acorde. Por um lado, quanto mais tensões você coloca sobre um acorde, mais precisa é a nossa leitura sobre o som que ele vai ter, sobre a escala que a gente tem ou o modo que a gente tem pra usar sobre ele. Um Lá 7 e 13 pode ter nona, nona menor ou nona aumentada. E qualquer uma dessas nonas que você escolher vai fazer o acorde soar de um jeito muito diferente. Então, se no seu arranjo você faz questão que determinado acorde soe exatamente de uma forma e não das outras possíveis ali no ambiente harmônico que ele cria, por exemplo, aí no caso do Lá 7 e 13, né? Que pode ser um Lá 7 e 13 com nona menor, um Lá 7 e 13 com nona maior, um Lá 7 e 13 com nona aumentada, mas você quer especificamente um Lá 7 e 13 que não tenha o som da nona menor e não tenha o som da nona aumentada. Especifica lá que é a nona. Percebam como isso aumenta a nitidez do que você quer dizer com aquele acorde. Só que, por outro lado, quanto mais você define por meio das tensões o som que aquele acorde precisa ter, mais parecido ele vai ficando com seus correligionários de campo harmônico, até o ponto de ele se tornar indistinguível mesmo dos demais, a não ser pela nota do baixo. Então, esse é o paradoxo da exatidão, né? Quanto mais exato é um acorde, menos exato é esse acorde. E agora a parte prática disso aí, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês três triangulações aqui que eu tenho já bem internalizadas na minha prática, na minha vivência musical, pra substituir acordes, testar opções e tal. Bom, triangulação significa três acordes diferentes, mas que têm muita coisa em comum. Isso é muito interessante, cara, porque mesmo os acordes tendo muita coisa em comum, não é sempre que você vai conseguir substituir livremente um pelo outro. E é isso que faz também com que, se você troca um pelo outro, a música soa um pouquinho diferente. Às vezes num nível indesejado, é normal isso acontecer, e às vezes num nível que você vai ouvir e falar assim, pô, legal, gostei disso aí, hein? Mas de qualquer maneira, esses acordes podem ser opções de substituição aí numa eventual rearmonização, pintar pra você fazer, ou mesmo no próprio processo de harmonização de uma canção sua. Então, um rolê que eu comentei no dia da entrevista com o Ney Conceição, não sei se vocês se lembram, que eu faço muito assim, eu componho, principalmente quando eu componho no violão, que eu tenho menos habilidade no violão do que no piano, então às vezes eu componho com um acorde simples, só ali mesmo pra dar o direcionamento harmônico que eu quero dar, principalmente se é uma canção mais tonal. E aí depois eu venho trocando um acorde aqui, alterando um outro ali, colocando tensão no de cá, invertendo baixo nesta aqui, ou seja, eu venho rearmonizando a minha própria canção. Enfim, isso é um processo muito particular meu, não sei se outros compositores compõem dessa forma, mas eu uso isso muito. Nas canções do meu disco, isso rolou demais. Na época da composição do meu disco, eu tava morando no meio do mato, então a maioria delas eu fiz num violãozinho ali mesmo, na beira do rio, né? Essa coisa bem rutiseira. E aí quando eu tomei a decisão de gravar mesmo um álbum com essas canções, eu falei, não, então peraí que agora eu vou dar uma lapidada, vou dar um trato nessas canções. Mas enfim, tudo isso é só um parêntese. Quero mostrar pra vocês então aqui três triangulações, na verdade são mais as que eu costumo usar, mas é, como eu vou dar um exemplo musical pra cada um, peguei só três triangulações, beleza? Que eu costumo usar bastante na minha prática, na minha vivência musical. A primeira triangulação compete aí aos acordes dó com sétima e nona, sol menor com sexta e mi meio diminuto. É importante você se ligar em uma relação intervalar entre eles, sabe? Pra vocês conseguirem replicar isso pra outros tons, né? Então essa é fácil de você olhar, porque você tem, partindo do dó, né? Você tem o dó, o mi e o sol, né? Dó, sete nove, mi meio diminuto, sol menor seis. Esses três acordes integram as notas mi, sol, si bemol e ré. O sol menor com sexta e o mi meio diminuto tem exatamente as mesmas notas, é só mesmo uma inversão ali do baixo, entre aspas, né? E o dó com sétima e nona tem também essas quatro notas, mais a nota dó. Então o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar aqui essa triangulação, como ela rola, por meio de substituições. Eu vou pegar uma música que tem originalmente o dó com sétima e nona, botar o sol menor com sexta e o mi meio diminuto no lugar. Pegar uma música que tem o mi meio diminuto originalmente, colocar o dó com sétima e nona e o sol menor com sexta no lugar. E pegar uma música que tem originalmente o sol menor seis, já na harmonia da canção, botar no lugar o dó sete nove e o mi meio diminuto. Como eu disse há uns minutinhos, não é certeza que todas vão funcionar, tá gente? Isso diz da subjetividade do que é fazer música, né? Por mais que sejam acordes que têm muitas coisas em comum, a gente não está falando exatamente dos mesmos acordes, né? Um dó com sétima e nona não é exatamente igual a um sol menor com sexta. A nota que dá o baixo faz diferença, né? Porque senão nem faria sentido a gente pensar em substituir um pelo outro, né? Se fosse só a igual, né? E às vezes essa pequena diferença, essa sutileza que tem de um acorde para outro, já é o suficiente para que talvez em determinadas situações um não se encaixe. Principalmente com relação às funções, né? Já falei muito disso aqui no canal, normalmente acordes de função tônica são um pouquinho mais difíceis de serem substituídos, né? Porque eles têm a coisa da estabilidade, né? De dar um chão para a harmonia. E aí só o fato de você mexer no baixo já tira esse chão. Então por mais que um outro acorde tenha todas as notas desse que tem função tônica, talvez esse outro não soe tão legal justamente porque a tônica, o baixo do acorde não está dando essa nota, esse chão, né? Não está sobre o centro tonal. Enfim, vocês vão ver situações assim daqui a pouquinho. Estou só pontuando realmente esse limiar aí, né? Entre o que a gente sente intuitivamente e entre o que a gente conclui matematicamente. Então vamos lá, vou pegar o violãozinho aqui. Faz muito tempo que eu não uso o violão aqui, né? Para dar os exemplos. Eu vou começar com a canção Seduzir, o refrão da canção Seduzir do Djavan, fazendo ela em si bemol maior. O microfone vai ficar aqui embaixo para pegar mais o som do violão, mas originalmente seria isso daqui, ó. Si bemol, sete mais, dó sete nove, que é o acorde que a gente vai mexer, né? Mi bemol, sétima maior, fá sus. Beleza. Como ficaria se eu trocasse esse Dó sete nove por um Sol menor com sexta? Vou andar, vou voar, pra ver o mundo. Bem que eu bebesse o mar, e cheirinho que eu tenho de fundo. Perfeito, né? E como ficaria se eu trocasse por um Mi meio diminuto? Também funciona muito bem. E agora eu vou pegar a canção Lamento Sertanejo, do Gil, né? Que tem aqui o Mi meio diminuto, né? E no lugar desse Mi meio diminuto, eu vou jogar uma vez o Dó com sétima e nona, e outra vez o Sol menor seis. Então a mona original seria isso daqui, ó. Seria, ó, um Sol, aí cai aqui o baixo pra virar um Sol menor com baixa em Fá, né? Ou um Si bemol com baixa em Fá. Cai no Mi meio diminuto. Mi bemol. Ré sete. B9 aqui. E cai de novo no Sol menor. Então eu vou mexer nesse Mi meio diminuto aqui. Vamos lá. Rolou demais, né? Então, ó. Aqui eu mandei o Sol menor seis, ó. Aqui dá, talvez não seja o ideal só pela coisa do movimento do baixo, né? Talvez se não fizesse essa caída anteriormente, soe mais legal. Mas enfim, a sensação do acorde em si é basicamente a mesma, né? Agora eu vou pegar uma canção que tem o Sol menor com sexta originalmente, né? E no lugar dele eu vou jogar o Dó com sétima e nona e em outra ocasião o Mi meio diminuto. Eu vou usar aqui águas de março, né? Não no tom original, né? Seria aqui. Vou dizer aqui, ó. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Aqui, ó. Segundo acorde. É o resto de tudo. É um pouco sozinho. Caco. E aí vai. Então teria aqui, ó. Um Si bemol com baixo em Lá bemol, né? Baixo na sétima. E logo em seguida, um Sol menor seis aqui. No lugar desse Sol menor seis, Dó sete nove ou Mi meio diminuto. Ouçam. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo. É um pouco sozinho. Perfeito. Mesma sensação. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ó. É o resto de tudo. É um pouco sozinho. Fiz primeiro o Mi meio diminuto, depois o Dó sete nove, ó. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o fim do caminho. É o fim do caminho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. A segunda triangulação que eu quero mostrar para vocês envolve os acordes Dó com sétima, quinta aumentada e nona aumentada, ou um Dó alterado. Um Sol bemol com sétima, nona e décima primeira aumentada e um Mi com sétima maior, quinta aumentada e décima primeira aumentada. Bom, essa triangulação vai ter em comum as notas Mi, Sol sustenido, Si bemol e Dó. Esses três acordes possuem essas quatro notas em comum, é muita coisa. E além disso, dois desses acordes, no caso o Mi com sétima maior, quinta aumentada e décima primeira aumentada e o Dó alterado, possuem também a nota Ré sustenido. E a nota Sol bemol, apenas o acorde Sol bemol com sétima, nona e décima primeira aumentada possui. Então, uma exclusividade desse acorde dentro dessa triangulação, que muito possivelmente vai fazer esse acorde soar um pouquinho diferente dos outros dois. Dois desses acordes já estabelecem uma relação muito conhecida de todos vocês, que seria o 5 e o sub 5. No caso, Dó 7, quinta aumentada ou nona aumentada e o Sol bemol 7, 9, sustenido 11. Um substitui o outro, né? Na verdade, um é o dominante substituto do outro. Eles são substitutos um do outro porque possuem o mesmo trítono, porque são gerados no mesmo campo harmônico, porque criam um movimento em relação ao acorde alvo muito favorável para essa ideia de preparação e resolução, que é o movimento 5, 1 ou o movimento de segunda menor, né? Só que o Mi com sétima maior e quinta aumentada e décima primeira aumentada também criam um movimento interessante. Na verdade, eu considero ele tão relevante quanto o sub 5. Na minha cabeça, ele poderia ser até encarado como um segundo sub 5, porque ele também faz o movimento de segunda menor, só que ascendente. Se o acorde alvo aqui é o Fá, do Dó para o Fá a gente tem o movimento 5, 1, beleza? Do Sol bemol para o Fá a gente tem o movimento de segunda menor descendente e do Mi para o Fá a gente tem o movimento de segunda menor ascendente. Esse movimento tanto é relevante que a gente tem o diminuto ascendente, né? Que seria basicamente o dominante com baixo na terça, né? Para ele dar essa escorregadinha e dar sensível para o acorde alvo, não é? Então, eu realmente coloco esse Mi com sétima maior e quinta aumentada e décima primeira aumentada pau a pau ali com o sub 5. Talvez ele não seja colocado assim, né? Como uma opção de mesmo nível que o sub 5, porque na estrutura da tétrade, né? Do Mi com sétima maior e quinta aumentada, a gente não tem o trítono que resolveria no Fá. No caso, o trítono Mi, Si bemol. Mas se a gente coloca uma décima primeira aumentada no acorde, passa a T. E na verdade, pensando no paradoxo da exatidão, né? Que eu trouxe para vocês há uns minutinhos, ele fica praticamente a mesma coisa que os outros demais. Então, para exemplificar essa, eu vou fazer no piano, porque são acordes um pouco mais cabeludos. Eu não vou me arriscar fazendo violão, não. Mas eu vou usar primeiro a canção Velas e Sadas, tá? Que teria um dó alterado, dó 7, sustenido 5, sustenido 9. E aí eu vou substituir esse dó alterado, uma vez pelo Sol bemol 7, 9, sustenido 11. Não vai ser surpresa para ninguém, todo mundo já sabe que vai funcionar, porque é o dominante substituto, né? E vou substituir também pelo Mi com sétima maior, quinta aumentada e décima primeira aumentada. Talvez esse, menos pessoas conheçam, né? Tenham contato com esse movimento harmônico. Então, a harmonia original da canção, muito embora ela esteja transposta, seria isso aqui, ó. Meio coração é uma curva de férias e sada. Ó. Esse, ó. Longe das mares, no mundo das loucas mares. E aí vai. Eu vou pegar esse, dó com sétima, quinta aumentada e nona aumentada, botar no lugar dele esses acordes aí da triangulação, né? Que estão aparecendo aí na tela. Nenhuma surpresa, né? Aqui eu usei o Sol bemol, meramente o sub-sim, uma sonoridade bem conhecida de todo mundo. Agora eu vou jogar o Mi com sétima maior, quinta aumentada e décima primeira aumentada, seria esse acorde aqui, ó. Meu coração é um barco de férias e sardas. Longe dos mares, do vento, das loucas mares. Sentiram como ele soa aqui? Então, um atalho legal pra você pensar nesse acorde é mandar um acorde de sétima maior e quinta aumentada, meio tom abaixo do acorde alvo, né? No caso aqui, o acorde alvo era o Fá menor, né? O Dó sete seria o dominante Fá, tal. Você vai fazer um acorde de sétima maior e quinta aumentada, meio tom abaixo dele. Bonito, né? Girando esse triângulo aí, agora eu quero pegar uma canção que tenha originalmente o Sol bemol, sete, nove, sustenido, onze, pra eu botar no lugar dele o Dó, sete, com quinta aumentada e non aumentada, você já sabe que vão funcionar, e colocar também o Mi com sétima maior, quinta aumentada e décima primeira aumentada. Canção Garota de Ipanema, né? Simples assim, todo mundo sabe. Olha que coisa mais linda, tá aqui, o Sol bemol, sete, nove, sustenido, onze, né? Sub cinco, pra chegar no Fá, com sétima maior novamente. Beleza. Na verdade, isso é muito parecido com o exemplo anterior, só que o acorde original, ao invés de ser o cinco, ele é o sub cinco. O som do dominante alterado, né? Nada demais. Agora vamos testar o Mi com sétima maior e quinta aumentada e décima primeira aumentada. Aqui o Dó sete, olha. Sentiram aqui o acorde? Esse aqui é o Mi com sétima maior, quinta aumentada e décima primeira aumentada. Aqui eu fiz o Dó com sétima primeiro, pra ajudar esse movimento, né? Mas sentiram como ele é muito bom pra preparar também? Tão bom quanto o sub cinco, na minha opinião. Bom, e agora uma canção que tenha o Mi com sétima maior e quinta aumentada na harmonia original, pra eu poder substituir pelo Dó com sétima, quinta aumentada e nona aumentada e pelo Sol bemol, sete, nove, sustenido, onze, né? Bom, eu escolhi o finalzinho ali da canção Lembra de Mim, do Ivan Lins. Já usei essa canção várias vezes aqui no canal. É uma canção que eu amo demais. Numa situação em que esse acorde, né? Esse Mi com sétima maior e quinta aumentada, ele aparece exercendo uma função muito parecida do diminuto auxiliar, né? Que é quando você, entre aspas, resolve sobre o mesmo baixo, o acorde ali, pela métrica, ele já chegaria no... já tá no lugar, do ponto de vista da distribuição rítmica dos acordes, já tá no lugar de um acorde de resolução, né? Já fez um acorde de preparação antes e, pum, caiu ali no 1, né? No acorde que resolve. Porém, a melodia ainda tem uma rebarbazinha, e aí você coloca um acorde com uma determinada tensão pra depois resolver. Acontece isso, por exemplo, no finalzinho de... Eu Sei Que Vou Te Amar. Entenderam? Em Lembra de Mim rola isso também, só que ao invés de um diminuto auxiliar seria um acorde de sétima maior e quinta aumentada, entre aspas, auxiliar. Que seria que... E aí resolve no Mi com sétima maior, né? Bom, vou testar como fica botar o Dó alterado no lugar desse Mi com sétima maior e quinta aumentada. Então, vamos lá. Que barato, né? Fiz a preparação, né? Você viu o Si 7 sus, Si 7 B9 13, pra cair no Mi, né? Mas aí antes desse Mi tem um acorde interpolado, né? Que seria esse Dó alterado, né? Muito louco, né? E agora eu vou testar o Sol bemol 7, 9 sustenido 11. Vamos lá. Inclusive até já tava nesse acorde antes, né? Esse muda um pouco, né? Acho que o Dó alterado foi mais próximo do Mi com sétima maior aqui nesse caso. Mas, válido, né? Bom, a terceira triangulação que eu quero trazer pra vocês compete aos acordes Dó menor com sétima maior, Si com sétima e quinta aumentada e o Lá meio diminuto com nona, tá? Mi bemol, Sol e Si. No gráfico que tá aparecendo na tela aí pra vocês, vocês percebam que mostra aí a distância intervalar entre a tônica de cada um desses acordes. E essa distância intervalar serve pra que você crie aí um atalho, pra que você consiga reproduzir isso aí em outros tons, né? Bom, seguindo aí a mesma lógica das triangulações anteriores, né? Eu vou dar três canções. Numa delas a gente tem originalmente o Dó menor com sétima maior, em outra a gente tem o Si com sétima e quinta aumentada e em outra a gente tem o Lá meio diminuto com nona. E aí em cada uma dessas canções eu vou testar os dois outros acordes da triangulação. Aí só nesse primeiro caso, o Dó menor com sétima maior, eu vou usar duas canções, tá? A primeira é a canção de Indy. E essa canção já tem uma coisa engraçada, né? Porque ela tem o Dó menor com sétima maior quando ela faz isso daqui, ó. E as águas desse rio de vão, eu não sei... E aí vai, né? E aqui eu poderia usar essa canção como um exemplo de como o Dó menor com sétima maior pode ser usado para substituir o Si com sétima e quinta aumentada. Porque o mais intuitivo aqui seria o Si menor, o Si com sétima e quinta aumentada. E as águas desse rio de vão... Que a gente teria um Si com um aqui, né? Então a lógica aqui, né? A gente tem o 5, né? O dominante. E aí você pensa um acorde menor com sétima maior ou menor com sétima maior, que também funciona bem. Meio tom acima dele, né? Então no caso aqui do Si com sétima e quinta aumentada, você pensa aqui no Dó, né? Você faz um Dó menor com sétima maior ou um Dó menor com sexta também funciona bem. E as águas desse rio... Só que no caso da canção de Indy, o Tom Jobim já colocou esse Dó no lugar do Si com sétima. Mas funciona exatamente como um dominante aqui, né? Isso que é interessante. Aí eu quis mencionar esse exemplo primeiro, né? Da canção de Indy, para vocês verem como esse recurso já foi utilizado aí, né? Num processo composicional. Mas acho que seria meio trapaça da minha parte se eu deixasse só esse exemplo para vocês, porque aqui ficou muito fácil, né? Porque aqui é um exemplo que esse Dó menor está num lugar muito privilegiado para eu botar um Si com sétima como substituto a ele, né? E tem também o Lá meio diminuto com nona, né? Bom, eu não sei fazer esse acorde aqui no violão. Vocês sabem que o meu instrumento não é o violão, né? Vou fazer o Lá meio diminuto aqui mesmo. E vou... Vou botar esse Si solto aqui, né? Vou só oscilar aqui entre eles para ver se a gente consegue criar a sensação do acorde. E as águas desse rio Onde vão? Eu não sei E as águas desse rio Onde vão? E as águas desse rio Onde vão? Deu para sentir a sensação? Mas aí eu peguei também a canção Açaí do Djavan Subi meio tom nela aqui Para eu ter um Dó menor com sétima maior, né? Normalmente seria Si menor com sétima maior no tom original Mas vamos lá Seria aqui, ó Aqui o Dó menor com sétima maior E aí vai, né? Então eu vou pegar essa caidinha tão clássica aqui, né? Dó menor Dó menor com sétima maior Dó menor com sétima E um Dó menor com sexta No lugar desse Dó menor com sétima maior Eu tenho um Si com sétima Ou tenho um Lá meio diminuto, né? Esse Lá meio diminuto com nona Eu vou dar um migué aqui Vou botar essa mão na... Do jeito que eu dou conta aqui no violão Mas vamos lá Ó Solidão De que manhã Poeira tomando assento Joga de vento Ó Ó Aqui, cara Como eu caí o baixo, né? Às vezes compensa continuar caindo Ó Né? Bem interessante Então ficou aqui, ó Um Dó menor Si Si sete Com quinto aumentado Aqui, cara Ficou tipo um Mi bemol Com baixo em Si bemol Vai E um Fá com baixo em Lá Fá com nona Com baixo em Lá Mas viram que funciona legal, né? Esse Si com sétima e quinto aumentado aqui Que é o original Aí essa voz Que vem caindo aqui, ó Na verdade Eu trouxe ela pro baixo, né? Então E a outra opção Seria também no lugar Desse Dó menor Com sétima maior Eu vou fazer aqui Um Lá meio diminuto Com a nona, né? E essa nona Ela aproxima O Lá meio diminuto Da sonoridade Do Dó menor Com sétima maior Porque é a nota Si A nona de Lá E essa nota Si É justamente A sétima maior de Dó, né? E aí vai Mas sentiram aqui, ó Esse acorde No lugar desse, né? Poxa, tivesse um Si Solto aqui, né? Isso Foram essas As três triangulações Que eu escolhi Aqui pra trazer pra vocês Isso, assim É uma matéria, digamos Informal, tá? Do estudo da harmonia musical É fruto ali De uma percepção Desse hábito Que eu adquiri De olhar os acordes De vários ângulos Diferentes, né? Mas, assim É uma ferramenta Valiosíssima Tanto pra facilitar Os seus caminhos Na improvisação Quanto pra você Arranjar Compor Substituir os acordes Seja numa composição Seja numa Reharmonização Volto a sugerir Que você esteja atento Aos atalhos intervalares Que conectam Esses acordes Que compõem As triangulações Porque é através Através dos atalhos Intervalares Que você vai conseguir Transpor Essas triangulações Pra outros tons Que não partam apenas Da nota dó Como eu usei aqui Volto a lembrar Do nosso grupo De estudos De improvisação Que vai rolar De nove a quinze De maio Serão sete aulas Ao vivo Se você está afim De participar Entre em contato Aqui pelo whatsapp Que está rolando Aí na tela Em cada uma Dessas aulas Eu vou estar propondo Exercícios De improvisação De desenvolvimento De consciência Melódica E eu vou querer Que vocês mandem Pra mim Esses exercícios Pra eu dar uma olhada Então depois Dessas sete aulas Eu ainda vou ficar Mais quinze dias Com a galera do grupo Trocando uma ideia Avaliando os exercícios Conversando E pode ter certeza Que vai ser extremamente Proveitoso Pra todo mundo Então é isso aí Lembra de deixar seu like Aqui nesse vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Ajuda a gente A reverter esse boicote Do youtube Um forte abraço Pra todos vocês E até o próximo vídeo